Olá pessoal, eu sou Claudio Mendes, hoje nós vamos falar do Fiat Dobro 2017-2018. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível, inscreva-se em meu canal, vá nessa parte onde está escrito, inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Fiat Dobro 2017-2018 pode ser comprado nas cores branco Banshiza, branco Calayari, preto Vulcano, vermelho Alpni, cinza Telurinho, prata Bari ou verde Amazon. Chega em 3 versões, Dobro Essence 5 lugares, Dobro Essence 7 lugares e Dobro Adventure. Chega com motor 1.8 de 130 cavalos de potência com gasolina e 132 com etanol. Tem 18,4 kg-fm de torque com gasolina e 18,9 com etanol a 4.500 rpm. Acelera de 0 a 100 em 12,3 segundos. Tem uma velocidade máxima de 171 km por hora. Em relação às medidas são, comprimento 4,47 metros, entre-eixo 2,58 metros, largura 1,76 metros, Altura 1,95 metros, tem um tanque de combustível para 60 litros e um porta-malas para 665 litros. Na versão Adventure, enquanto tem a versão de 5 lugares é para 750 litros. Na versão de 7 lugares é de 580 litros. A versão Adventure vem com roda de liga leve de 16 polegadas. As outras versões vem com roda de aço de 15 polegadas. Vem com transmissão manual de 5 velocidades. Direção hidráulica. Freios com disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Principais itens de série do Fiat Dobro Adventure 2017-2018. Sexto banco traseiro suplementar do lado do passageiro, apoio de braço central, apoio de cabeça traseiros para os três ocupantes, ar-condicionado, banco traseiro bipartido, banco traseiro rebatível, banco dianteiro com bordado Adventure no encosto, barra longitudinales no teto, bolsa porta-objetos na porta dianteiras, backlight, bússola e inclinômetro longitudinal e transversal, chave tipo canivete, cinto de segurança traseiro laterais de 3 pontos e central de 2 pontos, computador de bordo, console central com porta-copos e porta-objetos, contagírios, desembaçador de vidro traseiro, temporizado, controle eletrônico de aceleração, espelho no parasol do lado do motorista e passageiro, estribos laterais antiderrapantes, faróis biparábola com máscara negra, faróis de neblina, Fiat Gold 2ª geração, grade frontal cromada, airbag duplo, ABS e EBD, odômetro digital, limpador e lavador do vidro dianteiros e traseiros com interminência, luz de leitura dianteira e traseira, para-choque traseiro com estribos antiderrapantes, pneu sobressalente fixo na tampa traseira, porta-objetos no teto, portas laterais traseiras deslizante, lado motorista e passageiro, pré-disposição para rádio, 2 alto-falantes no painel e 2 alto-falantes nas portas, 2 alto-falantes traseiros e antena, protetor de cárter, protetor laterais na portas com inscrição Adventure, relógio digital, retrovisores externos com luz indicadora de direção e elétrico, rádio Connect CD MP3 integrado ao painel, sensor de estacionamento traseiro, sistema de gerenciamento elétrico e eletrônico, suspensão elevada, tomada 12V, travas elétricas, vidros climatizados verdes, vidros elétricos de um toque lado motorista e passageiro, volante com regulagem de altura, revestidos em couro, com comandos de rádio com 6 botões e válvula antifluxo de combustível. Em relação aos preços são, Doblô Essence 5 lugares sai a partir de R$ 82.000,00. Já o Doblô Essence 7 lugares sai a partir de R$ 83.500,00. O Doblô Adventure sai a partir de R$ 90.900,00. A versão Adventure pode ser acrescentado o Adventure Lock, que acrescenta R$ 2.140,00. Já as versões Essence, pode ser acrescentado o Kit Evolution, que acrescenta R$ 3.224,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito do Fiat Doblô 2017-2018. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve aí embaixo nos comentários o que você acha desse Fiat Doblô. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!